Música Oi, tudo bem? Eu sou o Cleber Saidelis, este é o canal Madeira Prima E mais uma vez nós estamos aqui fazendo a limpeza Fazendo uma lubrificação na nossa bancada Para começarmos mais um ano O ano de 2021 Exatamente neste primeiro de janeiro O nosso canal faz aniversário Foi no primeiro dia do ano de 2019 Que nós entramos no ar Nosso primeiro programa de conteúdo Então estamos aqui com vocês há dois anos Mas 2020 Foi um ano totalmente diferente na vida de todos nós Ou seja, na vida de toda a humanidade Por isso a gente quer falar algumas palavras sobre 2020 Antes de falarmos de 2021 A primeira palavra é distanciamento Uma coisa que para o ser humano É muito difícil Distanciamento significa afastar Mas nesta pandemia O distanciamento significa cuidar Cuidar das pessoas Cuidar daqueles afetos Cuidar dos nossos filhos Dos nossos pais Dos nossos irmãos Para isso nós precisamos nos afastar das pessoas Por um lado E por outro lado nos aproximar dos nossos A outra palavra é reinventar Reinventar não é simplesmente uma palavra É uma atitude Todos nós tivemos que fazer isso em 2020 O canal Madeira Prima Também se reinventou A partir de uma ideia Que já estava sendo gestada há muito tempo Através de solicitação dos nossos parceiros De convites para que nós fizéssemos Isso nós promovemos então A primeira edição do nosso curso online De restauração de imóveis Que é um curso inédito aqui no Brasil As inscrições estão aí Você entra lá na nossa inscrição Na nossa bio no Instagram Está tudo lá Mas além disso O canal Madeira Prima Pretende se reinventar de novo em 2021 Nós pretendemos que neste ano A gente se transforme também Num portal de cursos Onde nós vamos colocar os nossos cursos Os cursos que a gente ministra aqui De maneira presencial E vamos convidar também diversos parceiros Para apresentarem e publicarem os seus cursos Na nossa plataforma Esse então é o nosso reinventar de 2021 Uma outra palavra muito comum Que na verdade se transforma Uma certa ansiedade de todos nós É a questão da normalidade Afinal, o que é o normal? O nosso normal é este? O nosso normal é o futuro? Qual vai ser o novo normal? Essa é uma palavra que está presente Mas também é uma dúvida É uma grande incógnita Nós vamos trabalhar Para que a normalidade Signifique a volta Aquelas atitudes Aqueles atos Aquelas práticas Que nós tínhamos antes da pandemia Temos tantas outras palavras Mas tem uma que a gente Não pode deixar de trazer aqui Que é A palavra reconhecimento Nós começamos 2019 Com uma ideia De canal Uma ideia de apresentarmos aqui Os nossos conteúdos Enfim, nós já falamos disso outras vezes E nós terminamos 2020 Apesar de todos os transtornos Das dificuldades Nós terminamos 2020 Com praticamente 70 mil inscritos no canal Isso é reconhecimento Reconhecimento Daquilo que nós desenvolvemos Ao longo desse tempo E o reconhecimento De vocês para nós E acima de tudo De nós Para vocês Para encerrarmos este bate-papo De início de 2021 Essa nossa saudação De ano novo Eu quero convidar Paula Miguel Parceira do canal Responsável Acima de tudo Por essas imagens Que vocês veem E um pouquinho Da restauração também E um pouco de restauração A Paula é a restauradora E fotógrafa Talvez tenha sido A responsável Por a gente Afirmar Este espaço aqui Muitas vezes as pessoas dizem Sai fora de foco Paula Sim gente Nós não somos Profissionais Do vídeo A Paula é profissional De fotografia Mas as críticas São sempre bem-vindas E a gente tenta melhorar Cada vez mais Tanto que a partir de agora A partir de 2021 Nós vamos tentar usar Três câmeras Explica aí Paula Como é que vai funcionar isso Nem eu sei direito Mas o objetivo É fazer com que as imagens Fiquem cada vez melhor E que os detalhes Possam ser cada vez Mais vistos E bem entendidos Então A gente vai fazer Um jeitinho aí Para que dê certo Talvez eu me multiplique em três Então gente Antes da multiplicação Das pessoas Nós queremos multiplicar Os nossos afetos Com vocês E com os nossos Parceiros Que produzem aqui O canal Madeira Prima Nós Especificamente E os nossos parceiros Da Combo Soluções Criativas Que a empresa Que administra Aqui as nossas redes sociais Em nosso nome E em nome De todos que trabalham Aqui no canal Madeira Prima Tem uma frase Que a gente não vai abrir mão Em 2021 Preserve-se o móvel de madeira O futuro será mais verde O futuro será mais verde Acabou? Acabou É isso? Que em 2021 A gente se faça bem A gente se queira bem A gente possa ficar bem Que ninguém vire um jacaré Beijo Jacaré Como assim jacaré? Cobo 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 Extalk Tchau